Manhã do dia 15 de setembro, uma Kombi do transporte escolar do município de Cachoeira do Sul incendiou enquanto levava estudantes para a escola Aldo Porto dos Santos, na localidade do Bosque. O susto foi grande, mas ninguém se feriu. Na tentativa de esclarecer a situação, a Câmara instituiu uma comissão parlamentar de inquérito formada pelos vereadores Marcelo Martins, do PP, Itamar Luz, do PSDB e Ronaldo Trojan, do PSB. Só que mal começou e a comissão já optou por sua extinção. Isso porque o plenário aprovou uma CPI para investigar o transporte escolar e não apenas o incêndio da Kombi, como era a intenção dos vereadores. O presidente da Câmara e propositor da CPI, Igor Noronha, não perdoou a decisão dos colegas em dissolver a comissão aprovada por unanimidade na casa. Para ele, perdeu-se a oportunidade de ir fundo e realizar um trabalho amplo e profundo sobre as condições do transporte escolar no município. Vocês têm todo o direito de opinar e concluir o que vocês bem entenderem. Só vocês não podem subverter um requerimento que foi aprovado por unanimidade nesse plenário. Se vocês queriam receber um documento que tratava de Kombi, e não foi para lá um documento que tratava de Kombi, vocês não podem subverter a soberania do plenário. Eu peço vênia, peço desculpa à vossa excelência, peço desculpa a quem pensa de forma diversa, mas em momento algum esse plenário soberanamente aprovou CPI de Kombi. O que se aprovou foi o transporte escolar. E aí o caso da Kombi evidencia a necessidade de investigação de todo o sistema. E outra, o regimento. O regimento é claro. Quando fala, quando fala do projeto de resolução para o término de CPI. Vocês terminaram a CPI numa reunião que durou 10 minutos e com uma ata. Se é para ser rigorismo com o regimento, vossas excelências pecaram nessa formalidade. Também. O fato de ter fundamentado com a lei orgânica aquilo que era do regimento, para mim isso é secundário. Vossas excelências perderam uma oportunidade singular, ímpar, de investigar algo que já demonstrou ser problemático. Que é a questão do transporte escolar. Itamar Luz, presidente da extinta CPI, justificou que a intenção era mesmo investigar o incêndio da Kombi. E que caberia à Prefeitura ampliar o trabalho. Que a intenção agora é tratar do assunto através de uma audiência pública que terá inclusive a presença dos transportadores. Já outra CPI em andamento na Câmara, a que investiga o serviço de balsa prestado durante a interdição da ponte do Fandango para a reforma, também está travada. É que a vereadora pedista Thelda Assis contesta a participação do agora vereador Ronaldo Trojan na comissão. Ela oficializou e justificou o pedido através de um requerimento à direção e à jurídica da Câmara. Está aqui o requerimento, o requerimento para a casa, para o nosso presidente, para que ele encaminhasse ao assessor jurídico da casa, pedindo o afastamento do vereador Ronaldo Trojan, da CPI. Porque entendo que ele sendo secretário, na época em que essa CPI vai se debruçar e vai investigar, não poderia, obviamente, ele ser um dos integrantes da CPI. O ex-secretário do meio ambiente e agora vereador Ronaldo Trojan não quis gravar, mas disse que não concorda com o pedido da vereadora e que não se vê impedido de participar da CPI.